Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou falar a respeito do aplicativo relógio. Eu estou fazendo uma série de filmes a respeito do iPhone falando exclusivamente de cada aplicativo. Então vamos entrar no relógio. Ele tem algumas opções que são interessantes. A primeira opção, lá embaixo, a gente tem cinco opções aqui. A primeira é o relógio. E dentro do relógio você pode colocar a hora de várias cidades, né? De acordo com a tua necessidade. É só você tocar no mais lá em cima à direita e escolher a cidade na listagem. Então escrever o nome da cidade aqui fica mais fácil de encontrar. Mas, por exemplo, vou colocar Adelaide. Clico em Adelaide, pronto, ele já coloca o relógio aqui para mim e coloca também o fuso, né? O quantas horas a mais, quantas horas a menos para você bater o olho e já saber. Não precisa ficar fazendo conta, né? Dá para você editar também. A hora que toca no editar, você tem a opção na bolinha vermelha de apagar, se você quiser. Ou então, se você não quiser apagar, quiser reorganizar, ordenar novamente, por exemplo, quero Adelaide lá no topo. Eu toco nesses três tracinhos, seguro, arrasto para cima e solto, pronto. Eu já reordenei os meus relógios, tá? Posso clicar no OK lá em cima, à esquerda. E para apagar, se eu quiser também, eu vou apagar, por exemplo, o Acapulco. Eu posso arrastar da direita para a esquerda também que eu consigo apagar rapidamente o meu relógio. Tranquilo, super fácil. Vamos para o segundo aqui, o alarme. No alarme, muito tranquilo. Para poder apagar, você pode arrastar da direita para a esquerda. E se você parar no meio do caminho, você toca no apagar. Senão você empurra até o final que ele apaga direto, tá? Igual no e-mail e nos outros aplicativos do iPhone, tá? Para editar, não tem segredo. Toca no editar e no mais para poder criar um alarme novo. O legal do alarme é que aqui você empurra para cima e para baixo e consegue ajustar a hora. Mas você também consegue ajustar... Eu vou colocar aqui, por exemplo, para 17h22. Você consegue ajustar o alarme para que ele tenha um grau de repetição. Então, todo domingo, toda segunda, todo dia que você queira, ele repete. Você tem uma etiqueta que é legal que você pode colocar, por exemplo, tomar remédio. Vamos supor que você toma remédio controlado, todo dia, um certo horário. Então, aqui você coloca tomar remédios ou remédio. Pronto, concluído ali embaixo. E a hora que tocar o alarme vai aparecer na tela. O alarme e escrito tomar remédio. Fica mais fácil você saber o que é. Obviamente, o som você consegue escolher aqui. Tem a loja de toques que você pode comprar toques novos. Tem as músicas que você pode escolher se você quiser. Ou até os toques mesmo que já vem com o próprio iPhone. Aí é só escolher aqueles que mais te interessam. E o tipo de vibração também que você pode escolher. Quem já fez o curso do iOS 11 já aprendeu que dá para a gente personalizar as vibrações, para se adequar a um determinado instante que você queira, só pela vibração, saber o que está acontecendo. Pode voltar lá no topo à esquerda. Beleza, feito isso. Ah, se é adiável ou não, se tem o famoso soneca ou não é adiável. E lá em cima você toca em salvar. Pronto, salvou. Ele está verdinho, ele está mais clarinho, significa que ele está ativo. O próximo que nós temos aqui é a hora de dormir. Pouca gente usa isso. A hora de dormir é bacana. Você pode estabelecer a hora de dormir. Eu vou pegar nessa bolinha aqui. Vou arrastar aqui. Vou dormir, por exemplo, às 11h30. Aqui é 11h30. E eu vou acordar às 7h, por exemplo. Ok. Então, hora de dormir às 11h30. Hora de acordar às 7h05. O que vai acontecer? Na hora que eu toco lá em opções, lá em cima à esquerda, eu tenho a opção de escolher se isso vai acontecer todos os dias ou só durante a semana, por exemplo. Eu tiro sábado e domingo, então eu desverifico o sábado e domingo aqui. Eu posso estabelecer um lembrete na hora de dormir, a 15 minutos antes, 30 minutos antes, ou até na hora exata mesmo de dormir. Então, os 15 minutos antes para eu poder me preparar, fechar a casa, escovar a dente, aquela coisa toda. E aí eu estou indo dormir no horário certo, tá? Posso cancelar aqui. O som... Olha lá, tomar remédio. Olha lá o meu alarga. Tomar remédio está aqui. Eu posso tocar. E pronto, dispensei o meu alarme. O som do despertador. Eu tenho alguns sons que são diferentes do que a gente está acostumado, dos alarmes e dos toques. São sons um pouco mais suaves. Vamos ver o Helios, por exemplo. Olha lá, ele começa baixinho, vai subindo. Então, são sons próprios para isso, tá? Órbita. Vamos ver o órbita. E aí ele vai, começa baixinho e vai aumentando, tá? Você também pode escolher uma vibração, caso você queira. Vamos voltar lá em cima, esquerda. Toca no OK para poder aceitar. E vamos voltar aqui no horário de dormir. Pronto. Então, dessa forma eu consigo ajustar o meu horário de dormir, puxando essas bolinhas para poder acertar o horário. Ou se eu pego no meio aqui, na própria faixa laranja, eu consigo mexer com a faixa como um todo, para poder fazer o ajuste, mantendo o padrão de horas aqui que eu estou dormindo, tá? O mais bacana disso tudo é que ele fica registrando essa análise de sono que você vai ter. Então, na hora que você se acostuma a fazer esse horário de dormir, a cumprir esse horário de dormir, ele vai colocando esse histórico todo na análise de sono. E na hora que você toca nessa análise de sono, ele entra no programa de saúde. Lembra? Alguns vídeos atrás eu falei a respeito do programa de saúde e aqui tem os dados da análise do sono. Então, a média de sono na cama. E isso ele faz de acordo também com o uso do aparelho. Ele faz uma análise de acordo com o uso do seu iPhone. Legal? Vamos voltar lá em cima, no cantinho, em cima, na esquerda. Vamos voltar para o relógio. Pronto. Depois nós temos aqui o cronômetro. O cronômetro você tem duas formas de visualizar. A forma de números grandes aqui assim. Ou então, se você empurra da direita para a esquerda, você tem o famoso cronômetro analógico, que o pessoal costuma usar aí nos esportes e tal, né? Então, é só tocar no iniciar. E beleza, ele vai fazendo a contagem geral aqui no centro da tela. Se você está contabilizando voltas ou séries, você pode tocar no volta aqui, que ele salva o resultado aqui embaixo, faz uma nova marcação, e continua com o total do cronômetro aqui no centro, tá? E aí você toca no volta, e ele vai colocar em vermelho qual que é o pior tempo, e em verde qual que é o melhor tempo. E por último, o timer lá embaixo à direita, que aqui também não tem segredo, você estabelece o timer, o horário que você quer, e o que ele vai fazer ao terminar. Isso aqui é muito legal, tá? Porque você pode estabelecer que ao terminar o timer, por exemplo, daqui a 30 minutos, o que ele vai acontecer? Ele vai tocar um som aqui, como esses que tem aqui, ou então se eu empurrar lá para o topo, eu tenho parar a reprodução. Na hora que eu toco no parar a reprodução, vamos supor que eu estou assistindo um vídeo, um filme no meu iPhone, e eu quero programar um sleep, né? Para que daqui a 30 minutos, ele pare o filme automaticamente. Então, com essa opção aqui, eu defino lá em cima à direita, coloco o tempo que eu quero, e mando iniciar. Depois de 15 minutos, o que estiver sendo reproduzido, uma música, um vídeo, ele para a reprodução, interrompe, né? É o famoso sleep, né? Que nós tínhamos aí nas televisões e tal. E é óbvio que também você tem as opções da Siri, né? Você pode pedir para a Siri fazer uma porção de ações. Por exemplo, você pode chamar a Siri e falar para ela assim, me acorda amanhã às 6h37. Prontinho, o alarme está configurado às 6h37. Ela está no mudo, por isso que ela não está respondendo para mim, tá? Vamos fazer uma outra pergunta, por exemplo. Que horas são em Adelaide? Olha lá, Adelaide lá na Austrália, já está com a marcação aí. Legal? Então, tem muitas coisas que você também consegue fazer com a Siri, para poder facilitar o teu uso no próprio calendário. Por exemplo, vamos supor que você está, sei lá, cozinhando um bolo. Botou o bolo no forno, ajuste o timer para 40 minutos. Olha lá, configurou o timer para 40 minutos. Então, aí fica muito mais fácil de você trabalhar com o aplicativo relógio. E para encerrar, eu vou apertar o botão Home, voltar para a tela inicial, e vou dar um toque 3D ou 3D Touch dentro do relógio. Se você tem um iPhone 6S ou superior, a sua tela é sensível a uma pressão, que é o 3D Touch. Dando o 3D Touch aqui no relógio, você tem um atalho para criar alarme, retomar o cronômetro ou iniciar um timer. Então, pressionou com um pouquinho mais de força no íconezinho, você já tem atalhos aqui. Ok? Espero que seja útil as dicas que você teve por aqui. Aproveita os cursos completos que eu tenho disponível no site para você poder aprofundar e ganhar tempo no seu dia a dia. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.